A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentou hoje ao Ministério da Agricultura propostas para cada tipo de crédito agropecuário para o Plano Safra 2020-2021. A entidade quer corte da taxa de juros de custeio. Para o custeio, a CNA propõe que o governo reduz a taxa de juros do Pronaf dos atuais 4,6% ao ano para 2,5%. Do Pronaf, de 6% para 4% ao ano e para os demais produtores, de 8% ao ano para 5%. A Confederação também quer manter o limite de crédito por ano agrícola em R$ 1,5 milhão por beneficiário do Pronaf. Em R$ 3 milhões para os demais produtores, além de elevar para R$ 350 mil o limite de crédito para beneficiários do Pronaf. Na proposta, a CNA ainda solicita um aumento do prazo máximo para reembolso do crédito de custeio agrícola de 14 para 20 meses para fruticultura e cafeicultura. No reembolso do crédito de custeio pecuário para aquisição de bovinos e bubalinos para engorda em regime de confinamento, o prazo máximo passaria de seis meses para um ano. Quanto ao crédito para investimento com juros controlados, a CNA definiu como programas prioritários os voltados à construção e reforma de armazéns, PCA, os de irrigação, como Modern Infra, de incorporação de inovações tecnológicas nas propriedades, o Inovagro e o programa ABC. Para estes programas, a entidade busca um maior volume de recursos a taxas prefixadas, prazos para reembolsos superiores aos demais programas e melhores taxas de juros. Já para comercialização, a Confederação propõe estender o prazo de desconto de títulos, a duplicata rural e nota promissória rural para 240 dias, e autorizar crédito para o financiamento para garantia de preços ao produtor para suínocultura não integrada, bovinocultura de leite, flores e plantas ornamentais, frutas, hortaliças, aquicultura e algodão. Uma das prioridades indicadas pela proposta da CNA é a redução da taxa de juros ao produtor e dos custos administrativos e tributários cobrados pelas instituições financeiras. O Plano Safra entra em vigor em 1º de julho. Quem explica pra gente qual deve ser o rumo desse projeto é a Fernanda Schwantz, assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA. Boa noite, Fernanda. Que resumo você faz pra gente em relação a essas propostas? Boa noite, Antônio, e boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Na verdade, o plano que a CNA apresentou ontem ao Ministério da Agricultura, ele está dividido em algumas medidas mais estruturantes que a gente pensou antes desse cenário todo de crise em decorrência do coronavírus e também ajustes pontuais nos financiamentos como já foi colocado, ajustes nas taxas de juros, nas condições das linhas de financiamento. E a gente fez um estudo mais detalhado esse ano comparando os custos administrativos e tributários que as instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito, cobram pra operacionalizar a política de crédito rural. E verificamos que tem bancos que cobram um valor bem superior a outros e a diferenciação entre as finalidades do crédito, embora os programas de investimentos deem muito mais trabalho pra instituição financeira fazer uma avaliação do que projetos de custeio. Então, nossa proposta vai nesse sentido, de reduzir a taxa de juros para o tomador do crédito, que é o produtor, acompanhando a queda que foi bem expressiva da Selic desde o ano passado e também que o governo verifique uma forma de adequar esses custos administrativos e tributários, refletindo melhor o que se enquadra dentro desse custo. A gente sabe que a ministra Tereza Cristina está sempre muito alinhada, as reivindicações, as demandas do agronegócio. A partir de agora, qual é a tendência? Qual é a tramitação? Como é que funciona a partir do momento que foram feitas essas propostas? Ontem foi feita, na verdade, a entrega formal do documento de proposta da CNA ministra, porém, a gente já vem há um tempo trabalhando com a equipe técnica dela, especialmente da Secretaria de Política Agrícola e de Pequenos Produtores e Cooperativismo, então, boa parte das propostas a gente está bem alinhado com o Ministério da Agricultura no que a gente vem trabalhando. Tinha uma previsão, uma expectativa de que o anúncio do Plano Safra fosse ser em maio, já em função da necessidade de recursos para essas cadeias que têm sido mais afetadas, mas como a gente já está em 15 de maio, provavelmente o plano vai ser anunciado no prazo normal dele, em junho, e a gente já vinha trabalhando todas as propostas que foram apresentadas ontem, a ministra, a equipe técnica dela, já é de conhecimento da equipe técnica dela. Então, agora, eles já estão em negociação com o Ministério da Economia para dividir o volume de recursos que tem à disposição para a equalização da taxa de juros, entre esses programas que a CNA e outras associações indicaram como prioritários para o setor para essa safra, e também medidas relacionadas à gestão de riscos, à comercialização de produtos. Tá bom, Fernanda, acho antes que é assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, como nós dissemos aqui, só corrigindo o que nós dissemos, a proposta foi entregue ontem e não hoje, espero que a gente tenha uma resposta rápida e positiva daqui para frente. Boa noite, viu, Fernanda? Obrigado pela sua participação aqui no Rural Notícias. Boa noite, obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.